Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Peludinho e hoje iremos jogar um pouco de Grid Auto Sport e, acreditem, é no Nintendo Switch. Vou até bater. Eita! Bom, esse jogo me deixou realmente impressionado com os gráficos dele. Eu já joguei ele na versão de PS3, se eu não me engano eu tenho ele no computador, acho que ele foi dado de graça na Steam, mas eu não imaginava que a versão do Switch ia ficar tão boa, assim, tipo, meu, tá perfeito, assim, pra um videogame que é um portátil, um híbrido, né, de console portátil, ele tá muito bonito, assim, tipo, jogar ele no modo portátil é ridiculamente bonito, assim, é um dos jogos de corrida pro Switch que são mais bonitos, Se a gente for fazer uma comparação com o Mario Kart, é claro que o Mario Kart é um jogo com estilo cartoon, graficamente, né, o gráfico dele é de cartoon, Então, a beleza gráfica dele acaba ajudando na questão do design dos personagens, do cenário e tal, mas pra um jogo realista, né, de carros, de verdade e tal, Esse vídeo de autosport é o jogo mais bonito do Switch, de longe é o jogo mais bonito do Switch, e, assim, é claro que jogos de corrida tipo PS4, Xbox One, PC, Eles estão bem mais bonito do que isso que a gente tá vendo aqui no vídeo, mas comparando com o videogame que você pode jogar em qualquer lugar, É muito, muito foda, sabe, muito foda mesmo, e eu joguei um pouquinho desse jogo, assim, bem pouco só, eu já fiz um campeonato, uma temporada, na verdade, Esse jogo, ele tem várias temporadas, assim, tipo, vários estilos de corridas, né, eu só deixei nessa corrida aqui, porque eu fui testar os outros modos de jogo e me deparei com esse cenário aqui que tá bem bonito e tal, Eu falei, bom, vamos começar com esse cenário pro pessoal ver que o jogo tá bonito mesmo, assim, sabe, é, tá realmente, é realmente impressionante, assim, Eu tô realmente impressionado com esse gráfico no Switch, claro que a gente espera, assim, pro mínimo do Switch, né, porque a maioria das pessoas não fazem, Não vou dizer assim, a maioria dos vendores não se empenham tanto, assim, nos jogos do Switch, às vezes tem umas conversões, assim, muito bosta, Eu até entendo que talvez não venda bem no Switch, então, pessoal, não se esforça muito, mas, ah, devia, porque, É aquela coisa, né, sempre que lança algum jogo, todo mundo pergunta, vai sair pro Switch? Vai sair pro Switch? Será que vai lançar pro Switch? Não sei. Então, é sempre bom lançar pro Switch, na verdade. Bom, aqui, a gente tem umas disciplinas, né, Touring são corridas de carros modificados, carros comuns modificados, Enderesses são carros esportivos, de alta rodagem, com muita aderência, Open Well, é, veículos leves, né, pra coisas de alta velocidade, Turner, é, veículos de precisão alterados de acordo com a quantidade de velocidade, Esse, eu acho que é mais ligado pro, pro Drift, né, E esse Switch aqui é o que eu corri, São carros, né, de desempenho, assim, Que eu tava no modo de, tomando de tempo, né, Tempo personalizado, posso criar o campeonato, Tempo personalizado, essas são copas, e aqui é a carreira. Ah, eu já fiz uma carreira aqui, Que foi a de, ah, Switch, né, E tem, elas tem níveis, né, Seria até pra fazer a lá toda, Então tem bastante conteúdo, bastante, Coelho da pra fazer. Como eu já fiz uma carreira de Switch, Eu vou pegar uma aqui de, Deixa eu ver... Ah, essa aqui, o Ridge Cedars, eu acho que não tá aberta. É, não tá aberta ainda, eu tenho que, É, atingir o nível 3 de todas as disciplinas, Nível 6 de todas as disciplinas, E nível 9, né, Tem que jogar bastante, porque essas são, Essas aqui é, 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 mais foda, né. Vou pegar essa daqui, Deu isso. Aí a mulher explica, Legal que tem português, O jogo, isso é um detalhe muito bom, Principalmente pela luz da Switch, né, Que os principais da Switch, Não, os exclusivos não estão em português, né, Então é uma pena, né, Mas, quem sabe, aí, Futuramente, os novos estejam. E aí, a mulher explica aqui, Como que é cada disciplina, né, Antes de você começar. É uma corrida mais voltada, Aquelas de, Aquelas corridas mais longas, né. Vou pegar uma corrida mais de boa aqui, Deixa eu ver... O que é essa daqui? Ah, aqui. Aí a gente escolhe o paticionador, né, E vai ter XP, É, XP pra fazer a gente ganhar, E objetivos, né. Pra eu ganhar 7 mil batimentos de XP, Eu preciso terminar em oitavo, Ou em posição melhor, No campeonato de pilotos, E bônus de equipe, né, Vença em mil, Bucleus, Que a gente, Num jogo, A gente tem rivais, né. E aqui, Não precisa nem ser nenhum rival. Vou pegar essa daqui, Aí a gente escolhe aqui, Os eventos da temporada, né. Ah, não, Na verdade, Aqui são, Temporadas, né, Então vai ter, Um evento de duas corridas, O evento 2, Vai ter duas corridas, Evento campeonato, Uma corrida, Evento 3, Duas corridas, né. Então a gente sabe, Quanto que vai demorar, né, É o evento, né, Ou a temporada, Dessa corrida aqui. Tem uma noção, né, Tipo, Ah, vou fazer um campeonato aqui, Mais curtinho e tal, Já sabe, Tem três eventos, E um campeonato de evento. Então, Eu acho que leva, Mais ou menos, Uns 30 minutos, Ou um pouco menos, Que isso, Essa temporada. O load aqui, O load é um pouquinho demorado, Assim, Podia ser mais rápido, Mas, Assim, Como eu já falo, O gráfico é da hora, E tal, Não sei o que, Então tudo bem, né, Dá pra relevar. Aqui tem a classificatória, né, Eu posso treinar a pista, Por 10 minutos, Se eu quiser, Então ficar correndo, Por 10 minutos, Eu posso fazer isso, Eu acho que eu já vou correr direto, Mesmo, Porque, Tô gravando aqui e tal, Então, Pra enrolar muito, Uma coisa bacana, É que no jogo, A gente tem companheiros de equipe, E aí, Com o direcional, Desculpa, É o direcional, Com os R's, Aqui de cima, Né, Do controle, Deixa eu reiniciar, Opa, Não quero reiniciar, Só, Aqui, Como eu ia falar, Com os R's, Aqui de cima, A gente muda, É, O que que o nosso companheiro vai fazer? Ali embaixo, Na praia de direito ali, Tá escrito equilibrado, Então o que que vai ser? O nosso companheiro de equipe, Ele vai manter, Equilibrado a corrida, Né, Ele não vai se pegar muito em, Ah, Ficar em primeiro, E nem manter a posição, Mas se a gente mudar, A gente pode deixar assim, Ó, Não sei se vocês vão ouvir, Mas, Ah, O cara falou que pediu, Para o meu companheiro de equipe, Se esforçar, Para manter a posição dele, Então, Tipo, Sei lá, Vamos supor que o meu companheiro de equipe, Ficou em primeiro, Meu, Manter a posição aí, Fica em primeiro aí, Não larga não, Ou ele está em segundo, Terceiro, Mano, Eu peço para o meu companheiro de posição, Aqui seria para defender a posição, Né, Eu fui no máximo, Né, Eu posso pedir para ele, Meu, Vai, Leva a frente, Ataca, Né, Então, Aqui, Então, Ele está ali, Olhando a minha frente, A gente só vê pelo carro, Né, E o carro vai ser igual, E eu estou pedindo para ele se esforçar, Para conseguir mais posição, Eu posso pedir também para ele, Atacar, Tipo, Seria o último level, Né, Então, Ele pode ser que ele, Ele bata nos carros, Né, Ele faça alguma coisa, Desse tipo, Entendeu, Seja mais, Muito mais agressivo, Ali na corrida, Né, Agora eu estou em, Décimo, Né, O meu companheiro de equipe, Eu acho que está em décimo primeiro, Eu acho que está menos, Né, Pediu para ele atacar, Então, Estou pedindo para ele, Meu, Avança aí, Vamos vencer essa porra, Mas, Assim, Isso eu achei legal, Mas eu não sei se tem outros jogos de corridas, Que tem, Essa ideia, Né, Essa jogabilidade, Né, Essa mecânica, Né, Melhor falando, Essa mecânica do jogo, De você ter um companheiro de equipe, Num jogo de corrida, E aí você pode dar comandos para ele, Ó, Ele fez a posição, Tenta avançar, Então, Achei bacana, Tem uns comandos que a gente faz, Com, Direcional, Que a gente pode pedir, Como que está a corrida, Entendeu, Eu pedi para ter para cima, Direcional, E aí o meu, Não sei se seria a copiloto, A gente, Não entendo muito de corrida, Mas, O cara lá da minha equipe, Fala como que está a situação, Né, Porque aí, Você pode fazer o que? Você pode, Assim, Bater, Bem concentrado, Né, Uma dificuldade maior no jogo, Na corrida, E às vezes, Você fica olhando para as laterais, Assim, Para manter o foco, Para manter o foco na corrida, Você aperta o botãozinho, E o pessoal já te fala, Como que você está na corrida, Ó, Sim, Viu, Tipo, Meu, Isso é muito legal, Porque, Querendo ou não, Sempre jogam de corrida, Bem normal, Acredito eu, Né, Que a gente está correndo aqui, E tal, E pô, Caramba, Tevei que posição que eu estou, Aí você desviou o olhar, Por um, Dois segundos, Isso, Na vida real, Claramente, Essa palha é muito, Isso pode morrer, Porque você vai bater o carro, Se desviar o olhar, Né, E aqui no jogo, Ajuda bastante, Porque eu posso me manter, Totalmente concentrado, Aqui na corrida, E só botar o botãozinho aqui, Ó, O cara fala, Tá em segundo, Tá em primeiro, Botei não sei o que, Ó, Você foi bem na corrida, Entendeu? E aí, Eu tenho um outro botão, Aqui para a direita, Ó, Aí posso ver como, Que está o meu companheiro de equipe, Eu boto para a direita, Para a esquerda, Ele fala do carro, Ó, Ele boto para a esquerda, O meu sinal, O cara fala do carro, Se o carro está danificado, Se está, É, Olha, Eu tenho uma batidinha aqui, Ó, Ele falou, O Brasil, O Brasil, O Brasil, O Brasil, Está tranquilo, Entendeu? Então, Isso é muito legal, Assim, Tem botões dedicados, A informações importantes, Para a corrida, Né? E aí, Você se manter, Totalmente focado, Na corrida, Na corrida, Na corrida, E, Como eu estava falando antes, Eu não vi isso, Em nenhum outro jogo, Então, Eu não sei, Se é só nesse jogo que tem, Uma mecânica única dele, Né? Ou tem mais um jogo, Assim, De, Mais puxado, Assim, Para, Ele não é totalmente realista, Aqui, A jogabilidade, Se eu posso falar, Né? É, Não vai ser nada, Do tipo de criaturismo, Forza, Ou, Forza Motorsport, Né? Aquele, A set opor, São esses jogos mais simuladores, Ele é mais puxado para o arcade, Mas, Na corrida, A gente pode mudar a jogabilidade, Deixar mais, Mais, Para o, Para o simulador, Né? Mas, O normal dele, Já é mais puxado para o arcade mesmo, Para você, Se divertir mesmo, Correr legal, É claro, Que não é um link for speed, Assim, Né? A jogabilidade, Existe sim, Um realismo, Peso, Né? No carro, Mas, Não é nada, Comparado, Forza Motorsport, Na turismo, Na dificuldade, De extrema, Assim, De realismo, Né? É um jogo, Bem mais de boa, Assim, Bem mais tranquilo, De controlar, E, Assim, Eu estou gostando bastante, Do jogo, É um jogo, Assim, Que vale, Muito a pena, Comprar, Para quem tem o Switch, E gosta de jogo, De corrida, Mais puxado, Assim, Para o real, Né? Com simulador, Um jogo, Mais, Sem ser, Jogo de arcade, Assim, Eu entendo, Eu entendo, Um pouco de arcade, Sim, Né? Mas, Eu digo, Na questão, De ser um jogo, Onde, Tem carros reais, Você não vai usar item, Não é um jogo, De corrida futurista, Que tem, Uma porrada, De corrida, No Switch, Tem um jogo, Que eu adoro, Que é o, É tipo, Como se fosse, O F0, Eu tenho aqui, Aqui no Switch, Vou até mostrar, Que eu esqueci o nome, Tá aqui, Vou voltar aqui, Tirar aqui, Deixa eu ver um pouquinho, Esse aqui, Esse Fast, RMX, Não dá pra mostrar, Que eu vou tirar, Do jogo, Esse Fast, RMX, É tipo, F0, Meu, Esse jogo, Tipo, Ele é muito bom, Muito foda mesmo, E é exclusivo, Do, Nintendo Switch, Ele é um, Mais ou menos, Um remake, Um, Remaster, Assim, Do, Desse, Mesmo jogo, Fast, RMX, Mas, Do Wii U, Lançado, Uma versão melhorada, Pro Switch, Então, Só dá pra jogar no Switch, Ou no Wii U, Mas a versão do Wii U, É um pouco defasada, Em questão, Gráfica, E de conteúdo, Então, A melhor versão, Seria a mesmo, Do, Nintendo Switch, E, Assim, É um ótimo jogo de corrida, Muito, Foda mesmo, Mas, Não é um jogo de corrida, Realista, Um jogo de carros mesmo, Então, Tem bastante jogo de corrida, Pro Switch, Como Sonic, Crash, Mas, São todos jogos, Puxados mais, Pro, Pro, Arcade, É, E, Tipo, Não sei assim, Nonsense, Tipo, Um jogo de corrida, Bem mais, De zoeira, Né, Não assim, Para os carros reais, Né, Nossa, Tô batendo muito, Sei o que, E, Fica a minha recomendação, Assim, Para quem tem Switch, Está procurando um jogo de corrida, Mais, Parecido com o Gran Turismo, Forza, Mas, Não tão, Simulador assim, Só gosta mesmo, De, Jogar jogos de corrida, Com carros, De verdade, Né, E, Só pode, Só tem um Switch, De videogame principal, Né, Automamente, Esse é um ótimo jogo, É um jogo, Muito bom mesmo, É, Tô gostando de jogar, Eu joguei bem pouquinho, Mas, Foi um jogo, Que me pegou logo de cara, Assim, E eu pretendo, É, Se não terminar, Jogar bastante, Né, Então é isso, É, Espero que tenham gostado do vídeo, Quem gostou, Deixa o seu like, Ó, Peraí, Deixa eu fazer certo aqui, Quem gostou, Deixa o seu like, Quem não gostou, Deixa o seu dislike, Quem gostou muito, Se inscreva no canal, Eu sou o Pelodinho, E até o próximo vídeo, Tchau,